Olá, no Judiciário em Evidência de hoje vamos falar sobre o esforço do Judiciário para promover maior eficiência ao trabalho realizado na primeira instância. Veja também, o tirão ajuda pessoas a terem nome do pai na certidão de nascimento e poder judiciário realiza atividades pelo dia nacional da adoção. O Poder Judiciário cearense promoveu na segunda quinzena de maio a etapa inicial do primeiro mutirão do pai presente. A força-tarefa é coordenada pela Corregidoria Geral da Justiça do Ceará. A mobilização ocorreu no Fórum Clóvis Beviláqua, na capital cearense. Nessa primeira etapa foram chamadas mães de alunos da rede municipal de ensino que ainda não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Elas compareceram para dar início ao processo de reconhecimento. A Alderina de Araújo tem três filhos, mas apenas a mais nova tem pai reconhecido. Os outros dois só possuem o registro da mãe. Agora ela vai tentar garantir o direito das crianças. Eu acho que é importante, porque é sinal que ela tem o pai e tem a mãe. Garantir o direito dela e tudo mais, não vai faltar as cor dela. E ter o nome do pai dela é sagrado também. De acordo com a Secretaria de Educação de Fortaleza, mais de 11 mil alunos não tem o nome do pai na certidão de nascimento, o que representa 5% do total de estudantes. Mas o atendimento no fórum também abrangeu outros perfis, inclusive pessoas com mais de 18 anos. Foi o caso de Rômulo. Ele veio acompanhado pelo pai, Felipe Alves Rodrigues, que na mesma hora fez o reconhecimento da paternidade. Ele estava 16 anos sem me ver, aí me procurou e queria que eu botasse o meu nome no registro dele. Eu aproveitei o embalo e que vim logo. Mais de 300 pessoas, entre mães e filhos, foram ao fórum Clóvis Bevilacqua para reivindicar a paternidade durante o mutirão. Foram feitos 87 reconhecimentos voluntários e agendadas 197 audiências de conciliação. As sessões com os supostos pais serão realizadas na segunda etapa do mutirão, marcada para ocorrer entre os dias 18 e 29 de julho. Ele pode reconhecer o filho, ele pode condicionar o reconhecimento à realização do exame de DNA ou ele pode se negar a reconhecer o filho. E nessas situações em que o pai não reconheceu o filho, nós iremos encaminhar os processos para a Defensoria Pública e para o Ministério Público a pedido da mãe para que a juizem em ação de investigação de paternidade. Esse tipo de mutirão visa quebrar várias arestas, inclusive tornar os instrumentos do judiciário mais acessível ao cidadão carente. 80 alunos do curso de Direito da Faculdade de Vraifanor participaram do mutirão. Estudantes de Psicologia também se envolveram no evento. Em termos de aprendizado é riquíssimo porque ele vai ter um contato com uma diversidade muito grande de matérias de Direito de Família, de Direito Registral. Mas eu acho que o maior ganho numa situação como essa é o ganho humano. Acho que eu não consigo ver formação jurídica sem formação humana. Além das atividades no fórum, aos sábados os universitários estão realizando ações em escolas públicas. Serão visitadas ao todo seis instituições. Eu tenho 30 anos e eu não fui registrada com meu pai e eu sei o que é ruim você chegar nos cantos e dizer assim, ah o nome do seu pai. Não, não tem, só registrar o nome da mãe, entendeu? Aí eu não quero fazer a mesma coisa que eu passei e que meu filho passe também, entendeu? É na escola que a criança sente a primeira negativa, a primeira tristeza de não ter um pai na sua certidão. Ele vai, festa dia dos pais, seu pai não está presente. Festa dia das mães, a mãe vai, mas o pai não está presente. Nem no registro e nem fisicamente. Então, esse projeto, mesmo o pai não assumindo a questão da sua afetividade com o filho, reconhecendo afetivamente, ele vai ter as responsabilidades que a justiça lhe impõe. O projeto Pai Presente foi implantado em agosto de 2010 pelo Conselho Nacional de Justiça. No Ceará, já foram mais de 6 mil reconhecimentos voluntários de paternidade. Segundo o Corregidor-Geral da Justiça, desembargador Linco Araújo, a ideia é viabilizar que mais pessoas possam ter o benefício, que vai além da garantia de direitos. A importância desse projeto, criado pela Corregidoria Nacional da Justiça, é exatamente o aspecto social e o aspecto da cidadania. Colocar no papel, no registro de nascimento, o nome do pai, que não tem ainda. Então, tem esse viés, essa força de cidadania e de cunho social. No dia 24 de maio, a Terceira Vara da Infância e Juventude de Fortaleza realizou a entrega de mais de 20 mandados de inscrição da sentença de adoção. O documento é a última etapa do processo e permite aos pais adotantes solicitar nova certidão de nascimento dos filhos, com um novo nome e sobrenome. Sayonara Oliveira e Fábio Martins são pais de Pietra, de 4 anos. Maria de Fátima dos Santos é mãe de Ana Luíza, de 2. Para eles, o papel que receberam vale muito. Para mim, é o nascimento dela, né? Apesar de a gente já estar bem próximo da outra, mas é como se ela estivesse nascendo e eu fosse receber nas minhas mãos a criança. É muito importante para mim, porque enquanto você não recebe, você acha que a criança não é sua. Eu, pelo menos, tive essa sensação. Consciente da importância da documentação, a camareira Maria Alta Oliveira regularizou a situação do filho Daniel, de 16 anos. Eu sempre trabalhei na rede hoteleira, a gente pouco tem tempo, né? Aí, tentei dar entrada uma vez no processo com o meu atual esposo. Aí, não deu certo, paramos. Aí, tem uns dois anos atrás, dois anos e meio, esse menino, o negócio está mais do que na hora de ajeitar. Até porque eu quero voltar para Brasília, para onde minha família mora toda lá, né? Então, ajeita a situação dele, né? Porque, além dele ter todos os direitos como cidadão, né? Perante a lei como cidadão, legaliza a situação da gente também, né? Porque, para mim, ele sempre foi filho, desde o dia que foi lá para casa, foi como filho. A solenidade fez parte das ações pelo Dia Nacional da Adoção, comemorado em 25 de maio. A entrega dos mandatos ocorreu no Fórum Clóvis Bevilacqua, em cerimônia conduzida pelo juiz Jaime Medeiros, titular da 4ª Vara da Infância e Juventude, e respondendo pela 3ª Unidade. Também participaram representantes do Ministério Público e da Defensoria. Segundo o magistrado, a especialização da 3ª Vara foi importante para acelerar os processos de adoção. Da forma como funcionava o ato infracional, tramitando junto com as ações de adoção, havia uma tendência a se priorizar a situação do adolescente infrator, sobretudo porque a lei destinava um prazo muito exíguo para a conclusão desses procedimentos, ou seja, 45 dias, e isso acabava por comprometer o andamento processual das adoções. Com a especialização das varas, a 3ª Vara da Infância e Juventude, logrou essa conquista, e com isso houve uma agilização impressionante no ritmo das adoções, o que nos permite hoje estarmos aqui comemorando esse evento, entregando esses títulos aos requerentes. Viviane Nepomuceno pode vestir a camisa de mãe. Além de 3 filhos biológicos, ela adotou 2 irmãos, de 5 e 4 anos. E hoje comemora oficialmente a inclusão de mais um membro na família, Ana Alícia, de 2 anos e 10 meses. Sempre eu disse, olha, um dia, quando eu tiver condições, eu vou adotar uma criança. Só que o destino me pregou foi 3 crianças. E a maior felicidade que eu tenho na minha vida são eles 3, juntamente com os meus 3 filhos biológicos. No próximo bloco, vamos falar sobre melhoria dos serviços judiciais no primeiro grau de jurisdição. Voltamos já! A violência urbana é um problema de todos nós. O Poder Judiciário tem feito a sua parte. Um dos exemplos é o programa Um Novo Tempo, que leva qualidade à vida emocional, familiar e profissional dos apenados, abrindo-lhes novos horizontes. O Poder Público, a iniciativa privada e a sociedade civil têm a oportunidade de transformar, juntos, esta realidade. Venha nos ajudar neste trabalho. O Tribunal de Justiça do Ceará está regulamentando o Cadastro Geral de Peritos, Tradutores e Intérpretes para atender a determinação do novo Código de Processo Civil. Confira mais detalhes no quadro Trocando em Miúdos deste mês. No processo judicial, o perito é quem auxilia o juiz na prova dos fatos, quando se faz necessário um conhecimento mais específico. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Quem fala melhor sobre as mudanças neste trabalho é o consultor jurídico do TJCE, Nilson Tom Aragão. A realização de cadastro de peritos pelo tribunal é uma das principais diferenças. Antes, o juiz tinha autonomia para nomear o perito, o que poderia, eventualmente, gerar divergências entre as partes. Esse banco de dados passa por avaliações periódicas no intuito de garantir que esses profissionais habilitados sejam idôneos, sejam imparciais, e também garantir para esses profissionais um tratamento isonômico, evitar que um determinado juízo tenha uma atenção especial a um grupo de peritos e outros não consigam entrar nesse cadastro. Isso garante, de certo modo, também para a administração judiciária, uma impessoalidade nesse tratamento. É uma medida que, além de garantir maior efetividade à prestação jurisdicional pelo controle que se realiza, também garante administrativamente uma segurança maior. De certo modo, a legalidade vai estar mais atendida agora pelo novo CPC. Outra mudança significativa é a possibilidade de as partes escolherem o perito que deve atuar no caso. Isso é muito importante porque garante as partes a escolha e retira do juiz a responsabilidade pela imparcialidade, pela escolha, pela capacidade técnica, o que garantirá, por outro lado, uma melhor aceitação da prova técnica produzida. Isso está totalmente de acordo com a sistemática que foi apresentada pelo Código de maior estímulo ao diálogo das partes e da previsão de acordos processuais. Nós ficamos por aqui. No próximo mês, voltamos para aprofundar conhecimento sobre as leis que impactam na vida da sociedade. A Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição foi instituída pela Resolução 194 do Conselho Nacional de Justiça com o objetivo de estruturar e implementar medidas de melhoria dos serviços judiciais. Nesse sentido, o Poder Judiciário Cearense instalou o Comitê Permanente para criar ações que confiram maior eficiência ao trabalho realizado na primeira instância. Para falar mais sobre o assunto, eu converso com o juiz Jorge de Cieiro Miranda. O magistrado participou de reunião da Rede de Priorização do Primeiro Grau realizada em maio deste ano em Brasília. Seja bem-vindo. Obrigado. Doutor Jorge, por que o CNJ identificou a necessidade de priorizar políticas voltadas para o primeiro grau de jurisdição? Desde que o CNJ foi criado, ele se legitimou com a fixação de metas para ajustar a organização, o planejamento estratégico do Poder Judiciário. E ele agora identificou que o volume de demandas que existe no primeiro grau justificaria uma maior preocupação do CNJ na deliberação sobre os destinos do planejamento dos tribunais de justiça. Ele procura exatamente equalizar as forças de trabalho e os investimentos que são realizados entre o primeiro e o segundo grau, de modo a haver compatibilidade com o número de processos que demandam em cada uma das instâncias. E quais são as principais demandas dos juízes? Nós temos o diálogo interinstitucional, a governança interna, a equalização da força de trabalho propriamente dita e a implantação de sistemas de tecnologia em todo o primeiro grau. Então seriam praticamente essas as prioridades, a linha de atuação do Comitê de Valorização do primeiro grau. E os problemas enfrentados pela justiça cearense são os mesmos em relação a outros estados do país? Nessa reunião que eu participei, eu percebi que havia uma distribuição dos tribunais de justiça em tribunais de grande porte, médio porte e pequeno porte. O Ceará está enquadrado entre os tribunais de médio porte e quando a gente compara a distribuição dentro desses fatores que eu falei, de governança, implantação de sistemas, equalização da força de trabalho, volume de processos e demandas, distribuição entre primeiro e segundo grau, a gente observa que a situação do estado do Ceará não discrepa muito dos outros tribunais de médio porte. E que experiências positivas o senhor avalia que podem ser implementadas pela justiça do estado? Na própria reunião que aconteceu em Brasília, eles já identificaram algumas experiências exitosas que foram implantadas em outros tribunais de justiça, como por exemplo o sistema eletrônico de acompanhamento de execução penal, que aconteceu como plano modelo, foi utilizado o sistema do Paraná, que vai ser estendido a todos os outros estados. É facultado aos outros estados a implantação desse sistema eletrônico de acompanhamento de presos, os tribunais devem migrar para um sistema informatizado e depois assegurar pelo menos a interoperabilidade entre os sistemas. Ou seja, o tribunal não é obrigado a aderir a essa proposta do CNJ, mas é obrigado a implantar um sistema de acompanhamento de presos que seja eletrônico e que assegure a comunicação por esse sistema que vai ser adotado nacionalmente. Outra proposta do CNJ foi exatamente a mediação eletrônica. é a possibilidade do sujeito que se vê com a necessidade da intervenção do judiciário poder demandar através de um tablet, de um smartphone e do seu computador de casa e eventualmente até conseguir uma sentença, um título executivo judicial que não precise ter contato com o juiz. A atividade é muito dirigida a esse momento de Olimpíadas, é muito focado nesse público da população que vem como turista para participar dos Jogos Olímpicos e que depois eles pretendem ampliar essa plataforma para que seja implantado de maneira ordinária aqui na justiça em todos os estados. Então é uma plataforma que se estabelece, o comitê organizador dos Jogos Olímpicos participa dessa plataforma, a Caixa Econômica também e o CNJ obviamente dando o aspecto jurídico do tema. Doutor Jorge, algumas medidas podem acarretar impacto financeiro. O que o Poder Judiciário pode fazer para respeitar o equilíbrio entre recursos disponíveis e problemas a enfrentar? O Judiciário atua em três dimensões. Ele tem a dimensão legal, a dimensão social e a dimensão institucional. Cada uma delas tem um pacto diferenciado conforme a sua capacidade de se organizar internamente. Na parte institucional interna, por exemplo, existem muitas atribuições, muitas atividades que o Tribunal de Justiça pode desenvolver no sentido em dotar as decisões de maior capacidade de abrangência. Transformar essas demandas de massa em soluções que alcancem um caso só e que possam ser aplicadas a todos os outros e que a comunidade, o destinatário dessa decisão, ele consiga entender na decisão judicial uma diretriz do seu comportamento. Trocando em miúdos, a gente consegue identificar na legislação qual é o comportamento que eu devo adotar. Eu devo fazer isso ou eu não devo fazer aquilo. A decisão judicial funciona como se fosse uma lei para os casos menores, para os detalhes onde a lei não alcançou. Então, um consumidor, por exemplo, que encontrou problema no seu produto e nos sete dias que se seguiram a compra, ele tem direito a trocar o aparelho, não tem? Como é que isso se regulamenta no caso concreto? A legislação não especifica se o vendedor é obrigado à substituição. É exatamente na construção jurisprudencial que esses detalhes vão se consolidando. Na medida em que a gente consegue dar amplitude às decisões, é que se baliza o comportamento tanto do consumidor como do fornecedor. Isso para ficar só na área de consumo. Mas nós podemos raciocinar isso também na área de crime, na área de condução de trânsito, em todos os segmentos que a justiça atua. E, doutor Jorge, que outros desafios relacionados a sistemas e mão de obra, por exemplo, precisam ser superados? Eu acho que a primeira mentalidade é a gente começar a pensar não o quanto as pessoas devem receber, o quanto deve ser o salário, o quanto é um salário justo, e buscar equiparações, mas o que elas devem fazer para poder receber. Eu acho que enquanto a gente não começar a pensar que um salário, um vencimento, uma contraprestação, uma remuneração, ela deve estar necessariamente vinculada a uma prestação de serviço. A necessidade de produzir estatísticas, metas, de apresentar diretrizes claras sobre a qualificação e produtividade do servidor dentro do serviço público, e aí servidor, vamos abranger aí desembargadores, juízes, todo mundo. Enquanto não se conseguir identificar que o salário que a gente recebe no final do mês está vinculado a uma prestação mínima de um serviço, nós estaremos sempre girando em torno da discussão de quanto se deve receber e não o que fazer para poder receber. Então essa daí gera uma discussão de conteúdo infinito, as pessoas têm sempre demandas que não são satisfeitas com o salário que recebe, e no entanto fica-se disperso qual o objetivo que a gente pretende alcançar, quais são os resultados que a gente pode obter com o esforço econômico que o tribunal e o Estado fazem com o Poder Judiciário. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco voltamos a falar sobre a política de atenção prioritária ao primeiro grau. Caducar, perder a validade ou a força de um direito em decorrência do tempo, ou seja, superado o prazo legal, o titular não pode mais exercer o direito. A violência urbana é um problema de todos nós. O Poder Judiciário tem feito a sua parte. Um dos exemplos é o programa Um Novo Tempo, que leva qualidade à vida emocional, familiar e profissional dos apenados, abrindo-lhes novos horizontes. O Poder Público, a iniciativa privada e a sociedade civil têm a oportunidade de transformar, juntos, esta realidade. Venha nos ajudar neste trabalho. Estamos de volta para falar sobre melhoria dos serviços judiciais. Nosso convidado é o juiz Jorge Diciero, membro do comitê gestor da política de atenção prioritária ao primeiro grau. Doutor Jorge, a mediação e a conciliação pré-processuais são vistas como uma solução para desafogar as demandas judiciais. O que o Poder Judiciário tem feito para fomentar essas ações? Há uma deliberação do CNJ, inclusive, da criação dos Centros Judiciais de Solução de Conflitos, SEJUSC, que está sendo aparelhada pelo Tribunal de Justiça. Houve movimentação interna dos servidores para preenchimento dos quadros e a própria estruturação, colocação das salas e pessoal adequado e sistema para isso daí. Mas eu queria chamar a atenção para o aspecto mais do Judiciário enquanto Poder. O Judiciário é a instância de solução de conflitos e a busca de solução extrajudicial, de solução de conflitos, ela traz para dentro do processo uma etapa que antes não era contemplada. Apesar de já haver uma tendência de priorização para soluções não litigiosas, é somente depois do Código de Processo Civil é que se instaura esse novo momento em que a audiência conciliatória passa a fazer parte do processo. Então, além disso, há uma mudança de mentalidade no Judiciário como um todo, existe um reconhecimento da priorização desse tipo de solução e o CNJ tem emitido deliberações constantes no sentido de treinamento, qualificação e equipagem dessa estrutura de solução extrajudicial. Ações de políticas públicas envolvendo projetos de ressocialização e parceria com instituições para a promoção de mutirões também são importantes no esforço de melhoria do primeiro grado de jurisdição? São. A ressocialização é tão importante que talvez fosse melhor adequada se fosse feita por pessoas que são preparadas especificamente para isso. O Judiciário, a formação em Direito, ela nos encaminha para soluções de litígio através do ferramental do Direito. A ressocialização, a readaptação de egressos do sistema carcerário, talvez ele seja melhor acompanhado por sociólogos, por terapeutas, pessoas que têm uma formação diferente da formação jurídica. E por esse motivo, a Secretaria de Ação Social talvez se apropriasse dessa atribuição com melhor qualidade do que faz o Judiciário. Obviamente que o Judiciário não pode se afastar dessa obrigação, porque afinal de contas, isso está previsto dentro das responsabilidades da execução penal, a ressocialização. Mas me parece que um suporte extra-jurídico seria muito mais desejável do que propriamente todas essas etapas se desenvolverem sobre os auspícios e sobre a responsabilidade financeira do Judiciário. E no que diz respeito aos mutirões, a visão que eu identifico deles é que eles são uma tentativa de uma produção quantitativa, o que se chama de pacificação social. Você resolve a questão, porque afinal de contas, o sujeito se conforma em obter uma solução ágil em curto prazo, porque ele não tem a perspectiva de uma solução adequada em prazo algum. Então, nós precisamos redimensionar essa dicotomia que se estabelece nos mutirões. Doutor Jorge, qual o papel do Comitê Gestor da Política de Atenção Proletária a Primeiro Grau, do TJCE e quem compõe o grupo? O comitê tem a proposta de fomentar, acompanhar e executar propostas de políticas internas do tribunal. Identifica problemas que podem comprometer a efetividade da atuação do juiz de primeiro grau. discute qual seria a melhor forma de encaminhamento e, obviamente, que essa discussão e esse encaminhamento deve ser amadurecido diante de um orçamento restrito que nós temos. Então, é uma proposta adequada à nossa capacidade orçamentária. E aí, uma vez encaminhado, gera para o gestor, para o presidente do Tribunal de Justiça, o compromisso de fundamentar as deliberações de política tribunalícia, ou seja, quando se propõe alguma coisa, deve-se fazer isso com responsabilidade, de modo que o presidente do Tribunal de Justiça, que é o ordenador de despesas, que é o gestor, possa afastá-las ou aderir a elas, incluindo num plano de execução, com fundamentação. E, a partir daí, o comitê passa a acompanhar, depois de fomentado a ideia e aderido, ele acompanha e, inclusive, ajuda na execução. A composição eclética do comitê é que ajuda na identificação dessas necessidades. O comitê é composto por três juízes. Um indicado pela presidente do Tribunal de Justiça, outro indicado pelos magistrados que votam e outro pela corrigedoria. Temos também servidores, que são escolhidos através de eleição e o comitê é presidido pela desembargadora, a desembargadora Lígia, que atualmente está à frente dos trabalhos do comitê. E o que o plano estratégico do Judiciário Cearense prevê para a melhoria dos serviços do primeiro grau de jurisdição? O último provimento do CNJ nesse sentido foi de equalização das forças de trabalho. Então, ele passa diretrizes de como deve ser a distribuição, quais os critérios que são utilizados. E o Tribunal de Justiça também já replicou essa ideia aqui no Ceará e estamos na fase de levantamento dessa força de trabalho e a aplicação das tabelas, das equações que foram propostas pelo CNJ, para que a gente saiba quais as forças de trabalho que devem ser redistribuídas e para onde devem ser encaminhadas. É um trabalho contínuo? Contínuo. Eu conversei com o juiz Jorge Diceiro sobre ações de priorização do primeiro grau. Obrigada pela entrevista. Obrigado também pela oportunidade. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias no site www.tjce.jus.br ou no Facebook TJC Oficial. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho